Boa tarde Santa Catarina, estamos começando mais um Repórter Band. Hoje é quarta-feira, 25 de janeiro de 2017. Agora 28 graus aqui na capital e vamos dar uma olhada como é que está o movimento nas pontes que dão acesso à ilha. Movimento intenso nesse momento, mas o trânsito flui. Bastante movimento, mas o trânsito fluindo nas duas pontes que dão acesso à ilha. E você confere agora os destaques do programa de hoje. Em Florianópolis, primeiro dia de votação na Câmara de Vereadores. É marcado por muita confusão. Chuva forte com ventos de aproximadamente 90 km por hora. Assusta moradores de São José. Cara, meu carro está bem frio. Meu Deus. Em Joinville, o Diap fez um pente fino no presídio. A operação contou com 150 agentes. E veja também, mesmo diante de um cenário de instabilidade econômica, Santa Catarina apresenta números positivos na criação de empresas. Tem a expectativa de que mais negócios serão abertos, as políticas públicas continuam avançando nesse sentido, voltadas aí para o desenvolvimento do setor produtivo. Fique com a gente. Tem muita informação aqui no Repórter Band que está só começando. E você pode participar do nosso programa através do WhatsApp. WhatsApp aqui do Repórter Band, 4899904-9904. Mande sua sugestão de reportagem que a gente vai ajudar você a solucionar o seu problema. Curta a nossa fanpage facebook.com.br E a gente já vai começar o programa com informação para você aqui na tela da TV Catarina. Uma comitiva do governo do estado vistoriou as obras da ponte Ercílio Luz aqui na capital. Pode soltar a reportagem. O governador Raimundo Colombo acompanhou de perto o andamento dos trabalhos juntamente com os engenheiros responsáveis pela restauração da ponte Ercílio Luz. A obra está indo bem, agora vai ter um momento crítico dela, o importante que é a transferência da carga que vai se dar no começo de fevereiro. E a partir daí nós avançamos em outros setores que vão permitir que ela fique pronta. A ponte Ercílio Luz que completou 90 anos em maio do ano passado passa agora pelo último ciclo dos trabalhos de recuperação. A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos no segundo semestre de 2018. A etapa atual da obra deve interferir no trânsito tanto da ilha quanto do continente. Começa o trabalho de reforço das bases de sustentação da estrutura. E por isso uma das faixas da Avenida Beira Mar vai ser fechada, primeiramente para testes, no dia 31 deste mês. Agora nós estamos trabalhando nos viadutos, na recuperação dos viadutos e nos reforços das fundações de todas as torres. A restauração está dentro do cronograma previsto. Depois da construção da chamada ponte segura e da instalação das treliças, garantindo a estabilidade da estrutura, as peças já começaram a ser substituídas. Está sendo feito com a mais alta tecnologia, né? E além de nós recuperarmos um símbolo que é para todos nós a ponte Ercílio Luz, também nós vamos ter um grande ganho de mobilidade que vai ajudar a todos que entram e saem da capital todos os dias. Quando for entregue, a ponte Ercílio Luz deve absorver 20% do tráfego da região. Ela terá duas faixas para automóveis, além de ciclovia e passagem de pedestres. A estrutura poderá comportar até 45 toneladas. Que bom, a gente fica feliz em saber que as obras ali da ponte estão andando dentro do cronograma. Muito importante ela vai ser, principalmente para o trânsito aqui na capital. É lógico que ela não vai resolver os problemas de tráfego aqui, de mobilidade urbana, mas vai ser muito útil, principalmente em situações de emergência, ambulâncias, que daí não vão precisar enfrentar aquele trânsito caótico que a gente enfrenta todos os dias nas pontes aqui na capital. E 2017 começou e já são 51 municípios considerados infestados pelo mosquito Aedes aegypti. Por isso, algumas ações serão intensificadas ao longo desse ano para evitar a proliferação de doenças. O Estado tem também quatro casos suspeitos de febre amarela. Mais informações agora na reportagem. No segundo balanço do ano, divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, Santa Catarina já apresenta 182 casos suspeitos de dengue, 35 de febre chikungunya e 7 de zika vírus. A região oeste do Estado continua sendo a área mais afetada e, por isso, recebe atenção especial no combate ao Aedes aegypti. Dia 2 de fevereiro, nós já temos uma grande mobilização contra a dengue em Chapecó para reunir o foco maior de municípios onde tem a presença de grande parte dos municípios que estão infestados pelo Aedes aegypti. Ao longo de 2017, cerca de 3 milhões e 200 mil reais devem ser aplicados em ações estratégicas de combate ao Aedes aegypti. O valor virá do governo federal e será repassado aos municípios em duas parcelas. As ações precisam ser de adequação do ambiente, então o vetor está colocando os seus ovos num ambiente inadequado, que tem recipientes. Então a gente tem que intensificar e é uma atividade que não é só da saúde, são de todos os órgãos, de todas as pessoas. O ambiente tem que estar livre de recipientes para que o mosquito não consiga se reproduzir. Além disso, o Estado acompanha os casos de febre amarela. Depois que Minas Gerais registrou 31 mortes, São Paulo 3 e Espírito Santo 1, Santa Catarina também ficou em alerta para a doença. O Estado já está disponibilizando 72 mil doses de vacinas contra a febre amarela em todos os postos de saúde. Aqui em Santa Catarina, quatro casos de febre amarela estão sendo investigados, sendo que três relataram viagem para Minas Gerais e um para o Mato Grosso. O último caso da doença contraído dentro do Estado foi na região oeste, em 1966. Existe um monitoramento dos primatas não humanos, dos macacos, então a nossa orientação é se você encontrar um macaco doente, chame rapidamente as autoridades de saúde, ou uma carcaça, ou um macaco morto, porque ele precisa ser examinado. Ele serve como um alerta para a presença de febre amarela na região. É preciso ter cuidado, então, com tudo isso que o pessoal da Secretaria de Saúde passou, principalmente com a Aedes aegypti, os focos, não custa lembrar que a gente, todos os anos a gente fala, principalmente agora no verão, para não manter os recipientes com água, fazer a limpeza do pratinho dos animais. É importante ter esses cuidados, porque a doença afeta todo mundo. Como é o mosquito que transmite, qualquer um está sujeito, qualquer um está correndo esse risco de contrair dengue, chikungunya, e agora essa preocupação com a questão da febre amarela também. Então é preciso que a gente faça a nossa parte, já que o governo está fazendo a parte deles, estão se organizando para essa força-tarefa, para esse mutirão, então que a gente também possa fazer a nossa parte aí no dia a dia, nas nossas casas. E você sabia que ontem foi o dia do aposentado, dia 24 de janeiro? Pois é, e por conta disso, a Urelcin preparou nessa semana uma oportunidade especial para você dar fim à sua dentadura ou ponte móvel, que você vai voltar a ter os seus dentes fixos. Chegou a hora de aposentar a tristeza. Realize o sonho do tratamento com implantes dentários. Você quer um conselho? Quer voltar a sorrir? Quer voltar a comer sem medo? Comer com tranquilidade? Procure agora mesmo a Urelcin. 3304-2400. É uma oportunidade para você aposentado. Para você que quer transformar 2017 no melhor ano da sua vida. Ligue agora 3304-2400 e aproveite a semana especial, essa semana do aposentado. A Urelcin vai agendar a sua avaliação. 3304-2400, em Florianópolis, na rua São Jorge, 135, e em Palhoça, na avenida Tílio Pagani, ali perto, em frente ao Shopping Via Catarina. 3304-2400. É a Urelcin a sua referência em implantes dentários. A Prefeitura aqui de Florianópolis anunciou que pretende transferir pelo menos seis secretarias para a Passarela Negro Querido. O espaço, que fica praticamente abandonado durante quase todo o ano, vai proporcionar uma economia nos aluguéis da capital. E a Prefeitura está precisando. Pode soltar. Sem uso na maior parte do ano, as dependências do Sambódromo devem abrigar pelo menos seis secretarias após o Carnaval. O objetivo do prefeito Jean Loureiro é economizar em aluguel. Hoje a Prefeitura gasta em torno de 15 milhões de reais por ano com os aluguéis. A nossa ideia é ter uma economia de pelo menos cinco milhões por mês com a vinda para cá, permitindo uma economia num total de seis milhões ao ano. Antes do Carnaval, a estrutura vai passar por uma reforma, como já acontece todos os anos. A Concap será responsável pelas melhorias do prédio, que sofreu sérios danos com o Vendaval, que atingiu a capital no ano passado. Janelas e portas estão quebradas e precisam ser substituídas. Problemas com infiltração também vão ser resolvidos. O prédio está abandonado, já se deteriorando com necessidade de novos investimentos. Nós já queremos fazer esse investimento para o Carnaval e já ficar estruturado para as secretarias se mudarem para cá a partir de março, gerando economia para o município. A estrutura tem aproximadamente 5 mil metros quadrados distribuídos em quatro andares. Espaço que comportaria e integraria mais servidores e está localizado bem no centro da capital, de fácil acesso para a população e com estacionamento. Além da economia com aluguel, a reunião das secretarias em um único prédio traz também redução nos custos de recepção, limpeza e segurança. Quanto espaço ali naquele prédio para estar desocupado durante todo o ano, é lamentável a gente saber que uma estrutura daquele tamanho fique tanto tempo sem uso. Sem uso. E a gente pagando, porque todo ano é reformado, todo ano é preparada a estrutura para o Carnaval, sendo que ela poderia ser útil no restante dos meses ali, não só em fevereiro. Como é que a administração... Isso aí é uma herança, mais uma herança da administração passada, mas como é que eles tinham tanta dificuldade financeira, continuavam pagando aluguel em alguns outros prédios aí, com toda aquela estrutura ali abandonada? Que situação absurda! Como é que ninguém enxergou que aquilo ali poderia ser útil de alguma forma para a prefeitura? Um prédio que já é patrimônio público? E aí deixar chegar numa situação dessa, agora a gente tem que pagar para consertar. Para consertar o que o descaso provocou ali. Porque se tivesse ocupado o lugar, se tivesse alguém trabalhando ali, realmente não estaria nessas condições que a gente viu ali. Sem janela, tudo quebrado, tudo destruído. E aí não tem dinheiro. E aí não tem dinheiro para pagar funcionário. Pô, ainda bem que agora o Jean Loureiro aí, apesar das polêmicas que a gente vai mostrar depois do intervalo, a situação da votação, agora algumas medidas aí a gente tem que aplaudir, inclusive. que vai ser ocupado o espaço, vai ser utilizado agora e vai gerar uma economia para o município. Uma economia que não estava acontecendo na antiga gestão e vai gerar agora levando as secretarias ali para a passarela Neu e o Querido. O restante do ano, então, o local vai estar ocupado por secretarias e o nosso dinheiro não vai estar indo pelo ralo. E depois do intervalo tem mais informações para você. A gente volta já, inclusive, para mostrar a situação da votação, a confusão que teve ontem, os desdobramentos e como é que está hoje aqui o clima na capital. A gente volta daqui a pouco. Não sai daí. Estamos de volta com o Repórter Band aqui na tela da TV Catarina. Você pode participar do nosso programa através do WhatsApp 48 9 9904 9904. E no fim da tarde de ontem você vai ver umas imagens aí impressionantes. um grande temporal caiu aqui em Florianópolis. Diversos vídeos aí circulam nas redes sociais e essas imagens aí que você vê agora foram gravadas em São José. Dá para reparar, inclusive, que o porta-malas de um dos veículos ali acaba abrindo com a força do vento. Os alarmes dispararam. Dá uma olhada na força do vento ali em São José. Impressionante essas imagens. A gente, inclusive, algumas árvores ali inclinadas, postes também, postes de luz. É impressionante mesmo a força do vento. E o que é mais incrível é que aqui em Florianópolis praticamente não se sentiu o efeito desse temporal, principalmente aqui no centro, uma região tão perto e aqui praticamente passou em branco. Pouca chuva ontem no fim da tarde, em compensação na região de São José. Essas imagens aí impressionantes da força do vento, um temporal e, inclusive, a sorte é que a gente não registrou aí nada de mais grave que não foram registrados os vítimas. E tem algumas fotos também de uma casa na região de... Da onde ali? Coqueiros, né? Coqueiros que acabou... Pode passar a imagem na sequência? Uma casa ali em Coqueiros. Parte da casa acabou desmoronando por sorte também não atingiu nenhum morador, ninguém que passava pelo local naquele momento. Tá aí a imagem, então, da parte da casa que acabou demolindo, acabou desmoronando, na verdade, durante o temporal de ontem ali na região de Coqueiros. E falando em tempo, falando em temporal, a gente vai direto para a Climaterra saber com o Ronaldo Coutinho o que aconteceu ontem, se já é possível saber. Sei que pelo que relataram, o fenômeno atingiu cerca de 90 km por hora a intensidade do vento. Ronaldo Coutinho, temporal de verão, simplesmente, o que aconteceu ontem em São José? Essas imagens impressionantes ali. Boa tarde. Boa tarde. É, isso aí é aquele temporal ou estado localizado que a gente sempre alerta quase todo dia em algum ponto do estado para ter. Dessa vez foi na região do Palhoça, São José e um pedacinho da capital. No Inemete, onde tem a estação ali na Praia Cumprida, registrou 87, mas com certeza onde mostra o vídeo, onde teve a destruição da casa, onde tem um telhado que vai em cima de outra casa, o vento deve ter passado dos 110, 120. Então, é com o Inemete, 87. O vento tem mais forma do que isso. E é característica de aquelas nuvens de provadas que acabam trazendo aquela descarga de vento, o ar, o camis, o império. O que acontece? Hoje a chance é praticamente boa. A situação que permitiu isso, que era o calor e a unidade, está um presente menos ou menos o calor, está menos intenso. Nós temos aqui na imagem satélite, vocês podem observar, aquela frente fria, lembra que eu falei ontem, que estava aqui na Bacia do Prata, ela já está aqui, aqui está o sistema de baixa, aqui está a frente fria, atravessando aqui Santa Catarina. Ela está se deslocando nesse sentido. Então, vai provocar o quê? Está provocando alguma chuva pelo Estado, como mostra aqui as imagens do radar do Cinepar, onde dá para ver perfeitamente aqui os pontinhos amarelos, verdes, aqui próximo à região da Grande Florianópolis, a Grande Florianópolis está aqui, aqui o Alto Vale da Jaí, tem um núcleozinho forte de chuva ali na região do Porto União, avança aqui pelo Planalto Sul, pelo oeste, meio oeste do Estado, então, nesses pontos aqui do Estado, onde está ocorrendo agora alguma chuva, alguma trovada isolada, a consequência dessa frente fria, que está trazendo a chuva e queda de temperatura que vai ocorrer principalmente à noite. então, vamos ter instabilidade, as temperaturas não vão esperar como um dia que deve chegar aí no quarto da região de Blumenau, em Gaiá, em Paraguá, na maior parte do Estado, entre 25 e 25 graus, aqui na Serra, está 17, 8, 25, deve chegar a 10, 11 graus à noite, e amanhã teremos a entrada com um ar seco e frio, uma massa de ar frio de origem polar que vai empurrar essa frente fria em direção ao oceano, o tempo melhora, o sol predomina, se tiver alguma chuva, talvez no extremo norte do Estado. Na maioria das cidades, das regiões, vai ter alternância entre céu claro, poucas nuvens e algum momento com maior nebulosidade. Uma chance pequena de chuva no final do dia no litoral norte, Vale Itajaí, devido ao aquecimento que vai ter durante a tarde, depois de um forte queda à noite. Já amanhece frio, aqui na Serra pode amanhecer com 7, 8 graus, e na maior parte do Estado, entre 11 e 18 graus, vai amanhecer já frio, mas o frio mais forte vai ser na sexta, quando pode ter geado aqui na Serra, da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Obrigado pelas informações, amanhã o Ronaldo Coutinho está de volta aqui no Repórter Band, e mais detalhes sobre a previsão do tempo, você pode acessar no www.sãojoaquimonline.com.br barra Climaterra impressionantes aí as imagens desse temporal de ontem, aqui ó, no início ali dá pra ver, o porta-mala do carro chegou a abrir com a força do vento, aqui dá pra ver, fica bem claro, o porta-mala abriu com a força do vento, tamanha, a velocidade ali que atingiu, como disse ali o Ronaldo Coutinho, pode ter ultrapassado inclusive os 100 km por hora em alguns pontos, e a boa notícia é que provavelmente hoje não vai acontecer nenhum temporal. A tarde de ontem foi marcada por muita confusão em frente à Câmara de Vereadores aqui em Florianópolis, nossa equipe tentava acompanhar a votação dos vereadores quando manifestantes, policiais militares e guardas municipais entraram em confronto, alguns servidores chegaram a ficar feridos, muita gente passou mal devido ao spray de pimenta que foi usado pela polícia, e durante a noite o clima era tenso também, a todo momento policiais chegavam ali para a região, o batalhão de choque foi chamado, você vê aí o batalhão de choque posicionado, os manifestantes continuaram em frente à Câmara de Vereadores, o pessoal da Guarda Municipal também preparado para evitar aí uma tentativa que eles achavam que pudesse ser invasão. Essas imagens foram durante a tarde, durante a tarde os policiais disparando tiros de bala, de borracha contra os manifestantes, a confusão foi grande, muita gente machucada, servidores municipais, aí foi o início da confusão, os manifestantes estavam ali na frente, o pessoal da Guarda Municipal e da Polícia Militar saiu da Câmara de Vereadores e aí a confusão começou, muita gente acabou se ferindo durante o tumulto e também o spray de pimenta ali acabou sobrando para todo mundo, inclusive para a nossa equipe que estava lá acompanhando o trabalho dos vereadores, foi uma situação bem complicada, a sessão chegou a ser paralisada por cerca de duas horas na tarde de ontem, retomando apenas durante a noite e depois de toda essa confusão, o segundo dia de votação na Câmara de Vereadores aqui de Florianópolis já teve início agora durante a manhã e os trabalhos ontem encerraram por volta da meia-noite, apenas dois projetos foram votados na noite de ontem e tem mais detalhes agora na reportagem da Karina Coupe. A quarta-feira foi mais tranquila na Câmara de Vereadores em frente ao prédio nenhuma manifestação do lado de dentro galerias também vazias na ordem do dia ainda 25 projetos em discussão o primeiro a ser debatido pelos parlamentares foi o que permite o parcelamento da dívida de mais de 52 milhões de reais das contribuições previdenciárias em até 60 vezes já a partir de 2017 um projeto que gerou bate-boca entre alguns vereadores O problema é que 2017 começou agora a prefeitura ainda não tem dívida referente ao fundo de previdência do município a Câmara não pode autorizar um pré-calote que o prefeito solicita aqui para não pagar o fundo de previdência do município isso é um crime é um estelionato não pode ser feito é um ato de apropriação em débita e a Câmara não pode votar dessa forma além disso o segundo erro é que o prefeito ele pede para que as prestações sejam em 60 parcelas o tempo de mandato são 48 meses ou seja ele já pede autorização para deixar um ano de dívidas para o próximo prefeito em 2021 O projeto de lei que permite o parcelamento da dívida da previdência foi aprovado sem emendas as duas que haviam sido apresentadas foram rejeitadas pela maioria dos vereadores o texto original foi aprovado com 15 votos favoráveis e 7 contrários O prefeito assume agora e para que ele tenha condição inclusive de fluxo de caixa ajustar as demandas da prefeitura e também para que ele tenha os créditos para buscar recursos fora recursos em Brasília ele precisa fazer o parcelamento então é importante esse parcelamento inclusive para recuperar a capacidade de infraestrutura da cidade Ontem o primeiro dia de votação do pacote de medidas estendeu os trabalhos na Câmara de Vereadores até a meia-noite Somente dois projetos chegaram a ser aprovados O primeiro aprovou a redução no número de secretarias de 30 para 14 de cargos comissionados e funções gratificadas e a criação de superintendências O projeto recebeu 14 votos a favor e um contrário Oito vereadores não votaram A aprovação gerou tumulto do lado de fora Servidores e policiais militares entraram em confronto Gás de pimenta e bala de borracha chegaram a ser utilizadas Com a sessão retomada foi discutido o projeto de lei que altera o estatuto dos servidores municipais O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis e 11 contrários Que bom que hoje a situação está mais tranquila A gente espera que os assuntos sejam debatidos mas dentro de uma civilidade pelo menos de um comportamento aceitável A comunidade a população os servidores os vereadores precisam debater esses projetos que foram enviados pelo Jean mas sem confusão Agora eu quero falar para você sobre um produto extraordinário que o Brasil todo está comprando É o HairGrow um produto indicado para homens e mulheres que tem problema com queda de cabelo É isso mesmo Homens e mulheres podem usar o kit HairGrow O kit de tratamento controla a queda de cabelo e melhora a irrigação cutânea estimulando o crescimento de novos fios Entre em contato ainda hoje com a Nano Hair através do WhatsApp 48 9 91449720 e tire todas as suas dúvidas sobre o HairGrow E tem mais Para acelerar o tratamento a Nano Energy desenvolveu também um suplemento vitamínico que é zero açúcar tem antioxidantes e vai dar mais vida e saúde aos seus cabelos Compre hoje o seu kit HairGrow através do site nanoenergy.com.br O site tem um sistema de segurança é super fácil de comprar e você recebe o kit aí na sua casa Nano Energy Terapia Capilar Compre hoje através do site nanoenergy.com.br E lá na região norte do estado policiais fizeram agora pela manhã uma operação pente fino no presídio regional de Joinville Em nota o JAP informou que essa operação que ocorre hoje tem um caráter preventivo e vai acontecer também em outras unidades prisionais aqui de Santa Catarina Aproximadamente 150 agentes penitenciários ali de todas as regiões estão participando dessa ação que está contando também com a ciência e o acompanhamento ali de perto do Ministério Público e do Poder Judiciário A gente vai continuar acompanhando aí esses desdobramentos Esperamos que seja apenas uma operação mesmo de rotina que isso traga inclusive mais segurança para os moradores e que mais segurança também para quem trabalha no presídio ali no dia a dia 150 agentes então de todo o estado participando dessa operação pente fino na região de Joinville Essas imagens mostram o pessoal ali do JAP conversando com familiares de detentos sempre ficam preocupados quando ocorre essa movimentação aí nos presídios então o JAP também tem esse papel de tranquilizar os familiares sobre a situação dos seus parentes que estão detidos estão presos e o Repórter Band de hoje fica por aqui lembrando sempre que você pode participar do programa através do WhatsApp 489-9904-9904 curta também nossa fanpage facebook.com barra Repórter Band amanhã tem mais a partir da uma da tarde um grande abraço meu Deus caraca vai fazer um estrago um estrago um estrago um estrago um estrago um estrago